Bom dia aí galera, quarta-feira, 30 de dezembro, tubarão branco, dona fogueada. Esse é o tubarão branco, dentro do ninho, cantando dentro do ninho. Aí galera, 30 de dezembro, quarta-feira. Tá fogueando, quase pronto, mais duas mexidas no mato aí, eu deixando ele pronto do jeito que eu posso. Tchau. 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 Tchau.